E aí, galera, aqui é o Falpira, e nesse vídeo eu vou estar gravando mais uma gameplay aqui pra vocês. E dessa vez, eu vou estar gravando aqui uma gameplay com a Cerebro-1, um automático aí que não é muito conhecido, não muita gente usa. E ele é muito bom pra, é, tipo, gunfights de perto, né? Assim, quando você vai pra gunfights de longe aí já começa a tremer um pouco, e já começa a perder muito dano. Comparando aquilo que ele é, quando você tá, por exemplo, daqui, é mais ou menos aqui, ó. Mais ou menos até aqui. E daí ele é muito bom nesse alcance. Depois que você começa a ir pra longe, esse automático é realmente complicado. Mas tirando isso, ele é muito bom, e com ele eu vou estar com a 12, com a Mad Banders aqui, né? Com a ambição, uma das melhores 12s aí. Se quiser ver um vídeo só com ela, está aqui na descrição. E é isso, galera. Tá testando esse automático, e bora lá pra gameplay. Então, galera, bora lá. Já entramos aqui no meio da partida, né? Então, acho que provavelmente eu vou fazer... Acabar fazendo outra partida aqui, né? Vem aqui já. Peraí que eu tava vendo isso na palma no fundo. E... Minha... Minha... Meu automático não chega lá, né? Vem mais esse. Vem mais um. O cara aqui na esquerda. Mano, esse automático, ele é muito bom de perto. Mas quando você sai de perto... Infelizmente, eu não tenho cadernizador também. Você começa a sair um pouco de perto. Beleza. O cara é um pouquinho lagado. Meu Deus, foi. Não, quase matei esse cara também. Nossa, se eu matar esses caras, hein? Vou... Vou dar B pra eu ter... GAB aqui. Tem um cara de fome voraz ali. Ok. O cara tá exatamente aqui embaixo. Aqui, ó. Vai queimar, rapaz. Aí, boa. Mais um. Vou dar esse aqui. Meu Deus, só que eu matei. Matei boa. E agora eu vou puxar aqui no fome, né? Tem que chegar mais perto. Mais perto. Colocar um pouquinho lagado. Mais um aqui. Quantos aqui? Um? Um. Mais um. Mas esse automático é muito bom, velho. E é isso. Bora continuar aqui o... Rampage, né? Tá, no super. Caralho ali na janela. Ah, o ultimate me usou. Que merda. Vai acabar dando mercy, até. Mano, foi uma partida muito rápida. Mano, foi uma partida muito rápida. Não sei se... Peraí que nascer. Carregar. Não sei se... 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 Mano, foi uma partida muito rápida. Vou guardar as kills. E aí a gente já começa a outra partida também. A gente já entrou aqui no meio, né? Então... Sei lá. É melhor fazer mais uma partida aí pra vocês verem. 23 kills. 23 KD. A gente morreu? Ué. Eu peguei sem mais metade. Nem vi. Bom. Essa foi a primeira partida aqui, galera. Vocês viram um pouco como é que é o automático. Ele é... Pra quem nunca teve ele. Pra quem nunca usou. A cérebro mais um. Ele tem... Acho que esse perk. É esse perk. O principal dele, né? É... Cão de quatro cabeças. Que dispara balas erráticas. De todos os canos da arma ao mesmo tempo. Ou seja, são quatro... Quatro balas que saem aqui. É... Em vez do automático normal aqui. É só uma bala. Esse é o automático. E essa foi a partida. Então... Bora lá. Pra próxima. Deixa mais uma partida aqui. O mapa aqui é mais complicado. Eu acho que vou ter que ir dentro. Como falava, o automático não tem o alcance de um automático normal, né? É o automático... Beleza. Opa! Tem muito caro ali. É um automático que é meio uma 12, né? Tipo... É um alcance meio limitado dele. Mas no cara é só me faltou tacar a shotgun em mim, velho. Tem uns caras aqui na direita. Eu vou ajudar. Mais um. Os caras estão tudo aqui no fundo. Peraí. Calma, uma grana ali, né? Peraí. Peraí, amigo. Ah, mano. O Limpia 12 é colocado. Ela vai vir atrás. Meu Deus do céu. Eu errei a 12. Mano. Eu devia ter puxado o automático e continuado indo pra direita. Mas eu quis usar a 12, né? Meio que me compliquei ali. Tem um cara aqui embaixo? Beleza, mãe. Eu pensei que o cara tava em cima. Tanto que eu... Escutei o cara pulando, né? Aquele caçador branco. E... Mas eu percebi que tinha um embaixo também. Complicadíssimo. Boa. Chegou os caras aqui da B, né? Vamos aguardando ali. Esse cara... O cara é meio obrigado a sair de escudo. Põe esse carinha aqui. O cara na esquerda ali. O cara colocou um rixo, eu acho. Mano. Ele tá morto, pai. Beleza. Pera aí. É muito longe isso aí. Ui. Um pouco muito longe. É, aí é bem longe. Bem, muito longe. Mas tá muito bem. A gente tá ganhando também agora. A gente vai capturar a C ali. Eu espero. Vou usar o super... Não, não foi tempo. Foi? Mais um. Mais um. Meu Deus. Os caras estão nascendo ali, velho. Pra você, amigo. Deixa eu ver se consigo... Não. Tem que ganhar nada perfeita na... Perfeitamente na parede. Mais um aqui. Tem mais um cara vindo nascer. Aí, fodeu. Peraí. Pega a minha 12 aqui. Mais um cara vindo. Nove é complicado de dano. Vem, pai. Tem cara na direita. Um pouco longe. Calma aí. E agora eu tô... Tiro. Peraí. Mano. Meu Deus do céu. Corre. Velho. Eu tava muito atrás da parede. Peraí. O cara vai vir aqui, eu acho. Vai vir aqui? Não. Ok. Dois caras lá no fundo. Uai. Consegui dar o bait. Tem mais um. Ah, vou zimper. Calma aí. Mano. O que tá acontecendo aqui? O que tá acontecendo aqui? Cadê o carinha que tá aqui? Eu fodeu, bai. Tinha que ser titã, né? Fazer isso aqui. O titã é impressionante. O titã, ele erra tiro de 12 e dá o melee. Mas ele não pensa em dar outro tiro de 12. Ele pensa logo em dar o melee. Peraí. Peraí que eu vou morrer. Sabia. Nossa, que nada foi boa. Jogou bem. Mano. É meio teleporte aí, amigo. É... Na B aqui, né? Tá, tirar os caras daqui. Tem um cara aqui. Titã. Mano. Eu devia ter puxado a 12 imediatamente. Estava em cima do titã. Eu vou ter que ir, amigo. Eu vou ter que ir de novo. Não. Mano. O cara de mountain top de novo. Mano, esse titã tá tentando fazer teback em mim. Não tá fazendo muita partida, então. Caramba. Ah, internet boa. É esse titã, né? Tava tentando fazer teback. Vamos ver com o cara aí, pai. Foi esse. Cara, tô muito chato com as caras. Foi. Esse também foi. Calma aí, pai. Cara. Eu morri pra aqui. Eu tava com muita vida ainda pra ter morrido pra espinho do nada. Beleza. O cara mata a Jeve e tá aí. Tá me fazendo teback. Ok, boa noite. Eu tenho que ir. Eu vou devolver, né? Foi. Ah, mano. Por quê? Caralho. Por que você colocaria um escudo desse, velho? Que escudo seria esse? Ninguém na esquerda? Todo mundo na esquerda, eu acho. Verdade. Foi esse. Meu Deus do céu. Não deu muito certo. Tem que ter um cara aqui. Tentando que pegar, né? Deu novo aí, vai. Quem spam anda? O tomático é bom. É, como eu falei, velho. Esse tomático é muito bom de... É muito bom de perto, eu tô sem granada. Mas... É... Mano, ok. Quando você chegar naquelas meias distâncias... Meias... Bem perto até, às vezes... O tomático ele perde o querer, né? Você começa a dar muito pouco dano. Mas eu entendo, porque ele bem de perto, ele é muito bom. Se ele fosse bom em todos os alcances, ele é meio complicado, né? Velho. Ok. Simplesmente pra aqui. Nossa, tu curta. Ah, a gente vai perder. Vamos ir super só porque a gente já tá acabando mesmo. É, acabou. Nossa, velho. Eu matei bastante nessa partida. Vamos ver quantos... Eu peguei o protocolo fênix. O que é das kills? Eu matei bastante de 12. Matei bastante até de automático também nessa partida. Na outra foi melhor, eu acho. 48 kills. Uma partida muito boa pra mim. É... É como eu falei. O automático ele é muito bom. Mas quando você começa a sair daquele meio alcance ali... Quando você tá pra sair do perto pra médio alcance ali... Você já começa a perder o dano do automático. E quando você chega realmente no médio alcance, você... Você literalmente perde o automático. E esse é complicado, né? Do automático como esse. Porque de perto ele é muito bom. Mas é isso, cavaleiro. Espero que vocês tenham gostado. Muito obrigado por assistir. E nos vemos no próximo. Fala. Tchau, tchau.